Música Meu nome é Elzio, eu trabalho na manutenção das atrações. Oi, meu nome é Vladimir e hoje eu atuo na área de manutenção elétrica e utilidades. Meu nome é Wanderlei, trabalho na manutenção civil. Vim para cá para fazer a montagem do parque. Meu pai tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele veio para montar o parque também. Ele veio no final de 98 e aí eu consegui a oportunidade de vir em março de 99. Ainda peguei obra, terra aqui, a construção da montanha ainda estava em andamento. Eu entrei no Cop Rara em julho de 2000. Eu trabalhava com o Valdecir na outra empresa, em Vinhedo. Ele saiu de onde ele trabalhava, veio para cá e depois de um tempo ele me convidou. Um sábado ele foi em casa, eu morava em Louveiro, fez o convite e em julho eu estava trabalhando aqui. Eu trabalho no Cop Rara desde 98. Eu trabalhava numa empresa chamada Gutierrez, que fazia uma grande parte da construção aqui. pavimento, ponte, estruturas. E aí ele me chamou para fazer um trabalho aqui rápido e que eu ia voltar, né? Era só uma semana só e voltar. Só que uma semana eu fiquei, fui lá de fora esperando para poder fazer a integração para entrar. E aí depois entrei e nunca mais saí. E aí inaugurou em 99, né? Aí o parque passou a manutenção civil para Gutierrez, que é fevereiro de 2001. Aí a partir de março de 2001 já fui convidado a trabalhar no parque. Meu primeiro registro foi dia 8 de setembro de 99. Entrei como técnico em manutenção para montar os equipamentos, montar a montanha-russa, curvar aqueles trilhos, e ir montando as madeiras também. Montava no chão e montava as partes na estrutura, né? Participei da montanha, burangue, simulacron. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou como mecânico montador. Ele era uma pessoa extremamente focada. Para acompanhar ele, a pessoa tinha que ter fôlego. Tem muita gente que fala que o parque é uma cidade. Para mim o parque é uma escola, né? Você aprende muita coisa. Cada dia que passa, por mais que você saiba, você vai aprendendo coisa nova, vai seguindo coisa nova. Muita gente não tem a idade, não tem os 25 anos, né? Porque trabalha no parque hoje e não tem essa idade que eu tenho aqui, né? Ah, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, sabe? E não ficar repetindo uma coisa só. Aí eu achei muito legal aqui, que era grande, cada hora fazia uma coisa. Aí eu fui ficando e até hoje fiquei aqui. E hoje é a mesma coisa. Cada dia a gente está fazendo um desafio. Eu comecei em manutenção de atrações. Aí eu fui para utilidades. Aí teve uma época que utilidades englobava manutenção na área de AIB e sistema. E ajudava na mecânica. Eu participei da montagem de todas as horas do horror. Todas elas. Todas elas tem um dedinho meu. Isso aí para mim foi muito gratificante. Qualquer evento que tenha, eu também ajudo, participo. Praticamente foi uma das maiores formações da minha vida. Eu passei mais tempo aqui do que na minha cidade onde eu nasci. O parque me deu muita oportunidade. O parque me deu a chance de eu ter uma faculdade. Uma faculdade integral para mim. Até o horário para mim fazer. Flexibilizou o meu horário aí. Então eu tive bastante oportunidade. Graças a Deus eu terminei minha faculdade. Fui até o final. Sim, eu aprendi muito aqui. Cada dia que passa a gente aprende mais. Os colegas de outras áreas. Que são muitos, né? Cada um sabe uma coisa. Então a gente, quando precisa, está sempre os colegas para ajudar a gente. Quando eu vim para cá eu tinha formação técnica. Eu fiz mais um técnico. Eu consegui um horário bem flexibilizado aqui. Eu consegui fazer graduação em engenharia. Eu sempre pude ajudar dentro da possibilidade. O parque sempre me ajudou dentro da possibilidade. Teve uns momentos muito legais aqui. O dia da inauguração. Que foi só a família dos pessoal que construiu. Aí foi o dia mais legal que eu achei. Muitos colegas que eu trouxe. Que nunca tinha visto o parque. Que nem veio participar. Isso aí foi muito marcante. Às vezes eu vejo as fotos e fica marcante. Acho que tudo marca, né? Na primeira reforma do trem da Montezum. Nunca ninguém tinha desmontado aquilo. Fui pelo desenho. Parafuso por parafuso. A primeira vez. Você está fazendo uma coisa que nunca foi feita. Que na verdade todo mundo estava conhecendo os equipamentos ainda. E para mim foi marcante. A gente desmontar. Montar como deveria ser. Em ordem, entregar e funcionar. Teve um dia que eu estava ajudando no catapu. Então você sempre ajudava o mecânico lá a posicionar e tal. E teve um menininho. Ele era deficiente de tudo, né? Não tinha muito movimento. O acompanhante dele colocou ele no carrinho. E ele deu quatro voltas. E desceu sorrindo, cara. Aquele dia marcou, cara. Aquele dia foi... Depois daquele dia eu não posso reclamar de nada. Para os novos colaboradores aí. É se dedicar. É respeitar um ao outro. E focar. Que com certeza eles vão ter várias oportunidades aqui. Eu acho que a pessoa tem que ser primeiro humildade. Humildade e respeito. Se tiver humildade e respeito, ele vai chegar onde ele quiser. Se ele ficar na posição que ele está. Ou se ele vai subir. Ele tem que ter humildade e respeito. Nesses feedbacks que a gente está dando. Até comentei uma vez. Acho que foi um funcionário meu. Hoje as crianças de hoje. Elas têm infinidade de canais abertos lá. Para assistir desenho à vontade. Na minha época. Lá atrás. Tinha pouco desenho. Mas tinha um que eu gostava. Que era do coiote. Coiote e papalégua. E os meus amigos gostavam muito do papalégua. Eu gostava do coiote. Sabe? Eu era pequeno. E no meu subconsciente eu carreguei o seu para a vida inteira. Por quê? Porque o coiote era persistente. Ele tinha a meta. A meta dele era pegar o papalégua. Não importava se caísse uma pedra na cabeça dele. Na outra cena. Ele ia estar lá de novo. E isso aí eu carreguei. Sabe? Pequeno eu acabei carregando sempre a vida inteira. Tem que ser persistente. Tem que ter que ter uma meta. A meta não é fácil. Mas você tem que ser persistente para tentar conseguir a meta. Isso aí não vale só para o parque. Vale para a vida. Eu acredito que da forma que ele está indo. Cumprindo com as metas. Ele vai conseguir ter várias aquisições. Modernizar os equipamentos. Ser o melhor e o maior parque da América Latina. Se Deus permitir, mas daqui uns 5 anos, 10 anos, a gente esteja aqui. Que esteja com mais atrações. E dando bastante emprego para muita gente aqui que é uma cadeia muito grande aqui de emprego. Crescendo. Mais atrações. Espero que veja só crescendo. Quem sabe um brinquedo radical. Mais um, mais dois, mais três. Ser o top um do Brasil. E não é difícil chegar, não. Acho que tem condição de chegar e vai chegar. A marca que eu queria deixar mais aqui mesmo é a amizade. Porque a amizade não tem dinheiro que compra. Aqui dentro, lá fora. Isso aí eu quero, pretendo deixar com todos. Lógico que a gente nunca vai agradar a todos, nem mais. O que a gente puder agradar, quero haver amizade. Tchau. 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 Obrigado.